Bom dia, bom dia, bom dia Amigos e amigas Do canal, continuamos aí na estrada Ótimo dia pra todo mundo aí 8 horas, 21 minutos 25 graus Hoje, quarta-feira Quarta-feira Miércoles, né? Tamo aí, meus amigos Chegando em Uruaçu Tamo a gente pegar uma fila de obra aqui Hoje, quarta-feira Dia 4 de setembro De 2024 Ó os larifas aí É É isso aí, meus amigos e minhas amigas Fizemos o pernoite ali No Jaraguá Né? Continuamos aqui no estado do Goiás BR 153 Fizemos o pernoite ontem ali no Jaraguá E agora vamos continuando aí Estamos ali por volta de 5 horas da manhã Continuamos aqui na BR 153 Perímetro urbano de Uruaçu KM 202 BR 153, Norte Valdinei Lá de São Miguel do Oeste Esse Valdinei FH branco ali São Miguel do Oeste Santa Catarina É isso aí, gente Uma vez mais Estamos aqui em Uruaçu Valdinei Valdinei Oeste Valdinei Valdinei Vamos ver aqui que tem um radar lá na frente Niquelândia à direita, retorno Isso aí, Uruaçu, gente O que é isso? Leonardo Leonardo Posto dois irmãos aqui À esquerda Estimulado KM199 Mais um acesso aqui a Uruaçu 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 Rio Passatriz Rio Passatriz KM196 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 KM197 KM196 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FUI!